Abrigado em Jesus, lutas não mais temerei Ele é a minha luz, que por ela andarei Ai Jesus, meu Senhor, minha vida consagrei Em meu bom Redentor, forte abrigo encontrei Abrigado em Jesus, posso sempre encaminhar Pela senda que conduz ao sublime eterno lar Ai Jesus, meu Senhor, minha vida consagrei Em meu bom Redentor, forte abrigo encontrei Abrigado em Jesus, mesmo quando em aflição Sinto em mim a sua luz, que ilumina o coração Ai Jesus, meu Senhor, minha vida consagrei Em meu bom Redentor, forte abrigo encontrei Ai Jesus, meu Senhor, minha vida consagrei